Tirei a Dani Chegou Paulinha Tá sendo boa menina Tá estudando bastante E o novo CPC, já saca tudo? A linha terceira do código artigo 72 Reza sobre o que? De ofício é mais fácil DSS Quem tá aqui? Dá pra ver Oi Tiro Vai, vai, olha aqui Olha a foto A noite não fica legal Apaga o seu parol Apaga o seu parol Tudo boa? Vamos lá. A luz saiu, Marcelo. Saiu, tá bom. Você sabe que quando eu tiro, não sai, tem que precisar de alguém que tire. Bora! Bora, tem que tomar uma. Por onde que vai, hein? Mas vai por onde? Vai perdi, né? Vai por onde? Vai pelo Dourado? Não, tem que ir pra lá na velha, gente. Hã? Vai na velha, depois vai até aonde? Vamos lá, depois vai lá na velha. É, vem lá. Vai ao lado. É, vai. Vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.